Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Gente, minha voz tá horrorosa. Eu vim aqui hoje, gente, agora melhorou. Eu vim aqui hoje, gente, falar uma coisa muito séria com vocês. Eu tô muito... não é chateada, eu tô muito... como que eu posso dizer? Eu tô muito largada, eu tô muito... não tô nem aí, entendeu? Algumas pessoas, não todas, algumas pessoas vêm no meu canal pra postar comentários negativos, vêm criticar as coisas que eu faço no meu canal. Teve um vídeo que eu postei o meu almoço, a pessoa veio e falou que a minha tábua tava encardida, que a minha tábua de carne tava suja, só que eu tava terminando de fazer o almoço, eu não tinha tempo de lavar a tábua ainda. Teve uma outra pessoa também que falou que... que o meu sabão é babento e que eu sou igualzinha, que as outras youtubers, que eu só copio de outras pessoas. Só que essa pessoa não tem ideia de que eu comecei assim. Eu comecei fazendo os... comecei fazendo as receitas de outras pessoas e dando os créditos pra outras pessoas. Então, eu não estou fazendo cópia de outras pessoas, eu estou reproduzindo os vídeos de sabão de outras pessoas e dando os créditos pra elas. aí a pessoa falou, né, que alguns youtubers estão entrando em processo, porque algumas pessoas estão fazendo a receita deles e essas pessoas não estão dando crédito. Então, essas pessoas... esses youtubers estão entrando com um processo no YouTube pra processar essas pessoas que fazem o sabão deles e não dá os créditos, que não é o meu caso, porque não tem como me processar. Eu acho que não. Porque eu faço o sabão, mas eu dou os créditos pra pessoa e ainda deixo o link abaixo na descrição do vídeo pra pessoa ir lá e visitar o canal dessa pessoa. E se eu reproduzo o sabão de algumas pessoas, é porque eu admiro essas pessoas, não que eu queira roubar o trabalho delas. Entendeu? E eu gostaria que vocês tivessem um pouco mais de empatia. O que é empatia, pra quem não sabe, é simpatia. Eu gostaria que vocês tivessem mais cuidado na hora de vocês fazerem um comentário. Tá? Com o tom que vocês fazem um comentário. Tá bom? Porque não é todo dia que a gente tá num dia bom, não é todo dia que a gente tá num dia, assim, que a gente pode enfrentar críticas. Tem críticas que são construtivas. Tanto é que tem muitas pessoas, graças a Deus, tem muitas pessoas, graças a Deus, que quando eu posto um vídeo no canal, eu tô assim, cuidando da minha filha, tô cuidando do meu marido, e eu escrevo alguma coisa errada no canal, ou então eu esqueço de colocar algum ingrediente do sabão no canal, as pessoas vêm num comentário gentilmente, as pessoas vêm num comentário gentilmente e falam Bete, tá faltando tal produto na descrição do vídeo. Eu agradeço essas pessoas, vou lá, coloco na descrição do vídeo e falo Muito obrigada, Flor, porque essa pessoa tá fazendo um favor pra mim, entendeu? E outra, os vlogs que eu faço são pra pessoas que conhecem a minha vida, são pra pessoas que já me acompanham faz tempo, que sabem da minha situação, tá? Então, se você tiver que, se você tiver que colocar algum comentário negativo pra mim, pense bem, porque eu não vou, não vou bloquear você e eu não vou responder você. A hora que você postar um comentário negativo, eu vou ignorar a sua pessoa, eu vou orar por você, tá bom? Quando você colocar, pense bem antes de colocar um... Vamos ter cuidado, tá? Vamos ter respeito na hora de pôr um comentário no canal, porque eu vou ler o seu comentário e vou entregar você na mão de Deus. Eu vou orar pra você. Porque só uma pessoa muito de mal com a vida pode chegar num vídeo e fazer os comentários que as pessoas fazem pra mim, tá? Criticando meu sabão, criticando meu vlog, criticando a minha casa. Sendo que eles não estão aqui dentro pra ver o que que eu passo aqui dentro. Eu sou feliz com a minha casa do jeito que tá. Se eu pudesse melhorar, eu melhorava. Só que eu não tenho condições financeiras de melhorar a minha casa, tá? Ou eu como, ou a gente se alimenta, ou a gente reforma a casa. Tá bom? E tem muita gente falando que a minha casa é bagunçada, que a minha casa não sei o quê, mas a minha casa é limpa. Entendeu? É o dia inteiro eu ficar na cozinha, eu lavar louça, eu cuidar do meu marido. Pra quem não sabe, meu marido tem 72 anos, ele tem problema no coração, ele tá com problema de gastrite. Ele tá com gastrite. Esses dias ele tava passando mal. Pra quem não sabe. A minha filha de 15 anos, pra quem fala que a minha filha não faz nada, a minha filha me ajuda muito. Ela me ajuda a recolher roupa do varal, ela me ajuda a guardar as roupas, ela me ajuda a cuidar do pai dela. Ela dá a medicação do pai dela quando eu não estou por perto. Ela já chegou um dia que ela cuidou de mim e do pai dela quando a gente tava doente e só ela tava bem aqui em casa. Então, é isso que eu tinha que falar pra vocês, gente. É um vídeo bem breve. Eu vou colocar esse vídeo em todas as... Eu vou colocar esse vídeo em todas as receitas e em todos os vlogs. Pra vocês tomarem cuidado com o que vocês comentam. Porque se vocês insistirem em comentar críticas no meu canal, críticas, assim, destrutivas, eu não vou responder. Eu não vou bloquear, eu não vou fazer nada. Só que você vai ficar falando sozinho e falando sozinha, tá? Porque eu vou... Eu vou ignorar o seu comentário. E essa voz de tacuara rachada que vocês estão vendo aí, que vocês vão comentar também, é porque eu estou com uma dor de garganta que vocês não têm ideia. Mas eu tô aqui firme, limpei minha cozinha, limpei meu banheiro, passei pano no chão, tá? Então, eu estou trabalhando com dor de garganta, tá? Esses dias, meu marido ficou doente, foi pra emergência, minha filha ficou doente, foi pra emergência, e agora eu estou doente. Mas eu não vou pra emergência. Porque com esse negócio do coronavírus, eu tô morrendo de medo de ir pra emergência. Então, é isso, gente. Gostaria muito de contar com o respeito de vocês, com a empatia de vocês. Então, por favor, tomem muito cuidado na hora de fazer o comentário, porque vocês vão ficar sozinhos fazendo o comentário. Porque eu vou pular o comentário de vocês, e vou responder apenas as pessoas que tiverem comentário construtivo, tá? É o que eu falei pra vocês. Quer falar que tá faltando alguma coisa na receita? Fala. Teve uma pessoa que chegou na maior brutalidade e falou pra mim. Tal coisa tá escrito errado, não sabe escrever, e ainda por cima tá faltando coisa na descrição do vídeo. Eu fui lá, coloquei o que tava faltando na descrição do vídeo, mas não agradeci essa pessoa, porque essa pessoa foi grossa. Tá? Então, é o que eu falei pra vocês. Tem muitas pessoas que acham que a gente é de ferro. E não é todo dia que a gente tá com disposição de ver algum comentário destrutivo. Tem dias que a gente tá lá embaixo. Tem dias que a vida da gente tá lá embaixo, que a gente tá com mil problemas aqui em casa, e a gente tá trabalhando pra levar conteúdo pra vocês. Porém, vocês vão lá e dão... Tem gente que vai lá em receitas de dois mil e não sei quanto, que eu tava começando. Vai lá pra criticar o sabão que eu fiz. Um sabão que faz trocentos anos já que eu fiz. A pessoa vai lá e critica o sabão que eu fiz. Que graça tem você ir lá em 1900 e bolinha e criticar o meu sabão. Por que que eu não venho ver meu trabalho hoje? Vem ver meu trabalho hoje. Hoje eu tô com mais experiência, hoje eu tenho um alicerce melhor, tenho pessoas que me orientam melhor. Então, hoje eu erro bem menos. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Esse é o meu desabafo. Vou deixar em todos os vídeos esse vídeo pra que as pessoas aprendam que ninguém é de ferro e que essas pessoas vão continuar... Essas pessoas que não têm o que fazer, que em vez de ir pra outro canal, não vêm no meu canal pra ver os meus vídeos, pra me criticar. Se for pra me criticar, vai pra outro canal. Vai ver receitas mais, né? Receitas mais perfeitas, casas mais limpas, né? Porque eu acho que vocês gostam de youtubers que estão morrendo em pé e mantêm a casa impecável. O que não é o meu caso. Porque a minha casa, ela não é modelo de limpeza. Eu mantenho a minha casa limpa, mas ela não é modelo de organização. Tá? Porque tem dias que eu vou arrumar a cama aqui em casa, tem dias que eu vou arrumar a cama aqui em casa, são quatro horas da tarde. Tá? Então, é o que eu falo pra vocês. Eu não vou tirar o conforto do meu marido, não vou tirar o conforto da minha filha pra postar um vídeo falso. Um vídeo que você levanta cedo, já limpa o banheiro e já arruma as camas. Eu, quando eu levanto, a primeira coisa que eu faço é limpar a minha cozinha, limpar meu banheiro e passar o aspirador na sala. Esse é o básico. Tá? O resto eu deixo pra depois, porque cama não é urgente. Tá? Então, é isso, pessoal. Vocês me dizem. Pra quem gosta do meu trabalho, muito... Olha, pra quem gosta do meu trabalho, continuem comentando, que eu amo os comentários de vocês. Tá? Pra quem comenta com respeito, que eu sempre respondo, um beijo no coração e muito obrigada pelo comentário de vocês. Tá? As pessoas que eu amo, as pessoas que amam o meu vlog, as pessoas que amam o meu canal de sabão. Tá? Que eu tô podendo fazer só uma vez por semana agora. Então, agora, a minha filha tá 24... Faz dois anos que a minha filha tá 24 horas comigo. Tá? Então, é por isso que eu não tô tendo tempo de fazer sabão. Faz dois anos que a minha filha tá em casa comigo, que ela não vai na escola. faz dois anos que o meu marido entre aspas tá em casa porque ele não consegue trabalhar o dia todo porque ele usa aquela máscara e ele já teve infarto e a máscara tá sufocando ele. Então, eu tenho que respeitar primeiro a minha família. Tá? Depois, eu venho fazer que nem agora mesmo. O Roberto saiu pra trabalhar e a Blanca tá dormindo porque ela tá à base de antibiótico. Tá? Ela tá bem. Ela tá à base de antibiótico. Então, pessoal, eu peço a vocês. Quem gosta dos meus vlogs, quem gosta do meu canal, ótimo! Deixa o comentário que eu vou amar. Se você não gosta do meu canal, se você não gosta do meu conteúdo, vai pra outro canal porque se você comentar aqui, você vai perder seu tempo. Porque eu não vou responder e eu não vou me envolver com o seu comentário negativo. E eu não vou bloquear também. Tá bom? Então, gente, é isso aí. Eu tô fazendo esse desabafo com vocês com as últimas forças que eu tenho. Vou postar já porque daqui a pouco vai ter vídeo no canal. Tô soltando todo dia, meio-dia, tô deixando programado. Então, tô tendo que me virar em 10 pra conseguir pôr vídeo no canal pra vocês. Mas eu amo, amo trabalhar com o YouTube. E eu não vou desistir do YouTube. Tá bom? Então, um beijo pras pessoas que amam o meu canal. e eu vou orar por você que comenta coisas feias no meu canal. Tá bom? Esse foi meu desabafo. Tchau. Tchau.